D.I.J.C. e o Paridão Mix Gospel Eu preciso de ti, preciso do teu perdão Preciso de ti, quebranta meu coração Como uma coça, anseia por águas Assim tenho senti Como terra seca, assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vai haver mais existir Desculpa o meu clamor Risque o ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Tanto é o céu Tão um vericórdia sem fim Como meu pai se compadece dos meus filhos Assim tu me amas Afasta as minhas transmissões Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vai haver mais existir Não Não Escuta o meu clamor Não É que o ar que eu respiro É que o ar que eu respiro Preciso de ti E as lutas vem Tentando me afastar 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 Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro Preciso de ti De sorte de ti, Senhor Não posso viver, não vale a pena resistir Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti